E uma coisa que me revolta muito, e eu quando liguei hoje pra vocês, eu tava muito revoltada, porque eu liguei várias vezes pro 0800 da RGE, e até as pessoas que atendem a Demar, te digo que elas são muito educadas, elas ficam sem saber o que responder pra essa situação, porque elas combinam o horário, e o pessoal não vai, ah, tá o horário, vai tá a luz, já retornou, tá o horário, e isso não acontece. A Demar, o mês passado, a residência da minha filha ficou por quatro dias sem luz. A minha filha tem duas crianças pequenas, que são meus netos, né? Imagine o transtorno. Imagina o transtorno, uma mulher com uma criança de três anos, e uma criança de um ano em casa, sendo que é época de colheita, ou seja, o meu genro chega em casa de madrugada. Chega às onze, muitas vezes, uma hora da manhã, tá? E ela sozinha em casa, no escuro, né? No escuro mesmo, porque o interior fica no escuro, né? Não adianta você acender vinte velas, que nem já aconteceu, dela me mostrar depois. Olha só, tinha vinte velas acesas, a mãe, e olha o escuridão que fica na minha casa. Então, você imagina estragar tudo dentro de uma geladeira, dentro de um freezer, eles têm leitaria em casa. Então, a Demar, eu acho que é muito mais que revolta, porque realmente, eu, enquanto cidadã, vendo o que minha filha passa lá no Capão do Cedro, e aí eu sei, a Demar, que muitas vezes, muitos vereadores já foram pra rádio, já colocaram essa situação, porque a gente acompanha, eu moro aqui em Lagoa, mas estou no Capão do Cedro direto, afinal de contas, a minha filha tá lá, e a gente vê que as pessoas estão reclamando, que os vereadores estão se mobilizando, estão indo pra rádio falar, e nada acontece. Ainda, em 2021, a RGE vai até a localidade, porque nessa vez, no mês passado que faltou luz, eles foram quatro vezes no local, onde deu problema, no posto que deu problema, que fica na estrada, em frente à casa da minha filha. Então, a gente enxergava o carro da RGE parada lá na frente. E eles voltavam e não arrumavam. Então, realmente é revoltante. A RGE não conseguiu resolver o problema. Por quatro vezes. E aí, pode dizer, ah, mas tinha alguma coisa que nós, bom, não me interessa. Eles estão lá pra arrumar, a gente paga a luz. Olha, Demar, acho que faltou luz na minha casa, depois que eu me mudei aqui pro Alto Pedregal, uma vez em dez anos. E eu fiquei pirada, e liguei dez vezes pra RGE. É um direito meu, e eu estou pagando pela luz. Uma vez faltou, eu tenho meu portão que eu não conseguia sair, eu tinha que ir pro trabalho. Enfim, né? Porque hoje em dia é tudo, depende da luz, né? Até pra tu sair da garagem, muito menos do teu terreno, né? Então, assim, tu imagina uma casa com criança, com leitaria pra tirar leite, estragando o leite, porque eles não vão pagar os prejuízos que tem lá, né? Porque não vão pagar, a gente sabe disso. Ficar sem luz por quatro dias. Essa última vez que começou ontem de manhã, e por isso a minha revolta aqui, novamente fazendo trinta dias que tinha faltado luz. Ontem era nove horas quando faltou luz. Agora eu recebi uma mensagem da minha filha. Mãe, a luz voltou às quatro horas. Mãe, acabou de chegar a luz aqui em casa. Então, quantas horas? Quase vinte e quatro horas sem luz. Então, assim, né? É como você disse, eu estou aqui como cidadã. Muito revoltada. Há quanto tempo vem essa situação, né, Ivan? Olha só, que a minha filha mora no Capão do Cedro há dez anos, né? E há dez anos eu escuto os vereadores vindo pra rádio falar que tem queda de luz, que tem falta de luz. Antes até demorava cada dois, três meses, mas faz trinta dias que ficou quatro dias sem luz. E ontem, de novo, sem luz. Então, algo está errado. Tem alguma coisa errada? Muito bem, vamos resolver. Na casa da gente, quando tem alguma coisa errada, se eu não consigo resolver, se aquele carro que foi lá ontem, no momento que foi chamado, não conseguiu resolver, só retornou hoje, às quatro horas da tarde, algo está errado, né?